Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês, amores? Tudo bem aí, galera? Como é que estão vocês? Espero que tenham treinado durante essa semana. E hoje nós vamos falar sobre o que, Cauim? Olha, a gente vai falar sobre uma coisa, assim, bastante profunda, mas se você prestar atenção mesmo, se a gente ficar ligados aqui, não fica difícil, não. Dá pra você entender perfeitamente o que a gente vai falar. Porque é o seguinte, ó, a gente vai falar sobre uma coisa que você olha pro mundo e você percebe muitas coisas. Você fica percebendo as coisas, percebendo pessoas, percebendo imagens, percebendo tudo, percebendo, inclusive, você fisicamente e tal. Só que, assim, você tem uma existência que você precisa olhar pra ela, que é a sua existência enquanto espírito. A sua existência é espiritual, apesar de você se manifestar no mundo usando um corpo que a gente chama de matéria, né? Usando uma imagem que a gente chama de imagem material ou físico. Chama de físico. Mas você que está expressando isso tudo, o que você pensa, através dessa imagem, você tem uma vida que é uma vida na condição de espírito, ok? Que não é um físico, é um espírito. Não é um corpo, é espírito. O mundo fala muito sobre corpo, mente, espírito e tal, mas como é que essas coisas se relacionam, né? Qual é a ponte entre tudo que você percebe no mundo e essa nossa existência real em espírito? Qual é essa ponte? Como é que a gente vai de uma coisa pra outra? E é sobre essa ponte que a gente vai falar. E quando a gente fala sobre espírito, a gente não está falando sobre o que o mundo entende por espírito, que é um espírito individual pra cada um, né? Como se cada pessoa tivesse um espírito. Não. Isso ainda é a personalidade que não está manifestada em corpo, mas não é espírito. Ainda é um conjunto de crenças individual, certo? Então, quando a gente fala sobre espírito, a gente está falando sobre o espírito uno, sobre a criação una de Deus, né? Que nós somos unos em espírito, somos um único espírito. Então, assim, entre o mundo da percepção e a vida do espírito, há uma ponte transitória onde caminhamos em unidade de meta nessa ponte, independente da consciência que tenhamos disso. Otimizar essa travessia é a nossa função no mundo. Otimizar a travessia dessa ponte que leva da matéria, do físico ao espírito, essa é a nossa função, otimizar essa travessia. Ok. E essa é a única meta que a gente pode considerar uma meta comum entre todos. Porque, no final, todos vão fazer essa travessia. Isso é inevitável. E a extensão dessa ponte, ela é grande demais para a gente pensar em fazer sozinho. Mas, por outro lado, ela é perfeitamente transponível, ela é perfeitamente viável quando nós olhamos para isso de forma unida, quando estamos todos unidos nessa meta que é a mesma para todos, né? Mesmo que a gente não saiba disso. Entre aqueles que estão mais treinados no contato com a realidade do espírito e aqueles que estão mais apegados às percepções tridimensionais, né? A chamada matéria. E aparentemente tangível, porque essa matéria parece que é tangível, mas é só aparente. Ela não é realmente tangível. Esses que estão mais apegados às percepções tridimensionais e aparentemente tangíveis do mundo, entre todos eles, estão todos, cada um com sua história, suas crenças e sua forma de se relacionar e de julgar todas as coisas perceptíveis, todos os relacionamentos, assim como a si mesmos. Entenderam? Então, assim, entre aqueles que estão mais treinados no contato com a realidade do espírito e aqueles que estão mais apegados às imagens aparentemente físicas do mundo, estão entre uma coisa e outra, estão todas as pessoas. Todas que pensam da maneira que elas quiserem pensar. Cada uma com a sua história, mas não importa, cada uma com o seu status de consciência sobre si mesmo, sobre a vida, mas entre aqueles que têm mais consciência, aqueles que têm menos consciência da verdade sobre a vida, estão todos. É um espectro de ideias onde todos estão dentro disso. É um espectro de status de consciência, de diferentes níveis de status de consciência. Mas todos estão dentro disso. E essa diversidade de status de consciência é o que constrói essa ponte, na qual as experiências vividas ficam alternando entre serem usadas para otimizar a travessia, para a liberdade da realidade do espírito, ou serem usadas para fortalecer o aprisionamento no mundo e suas ilusões, suas interpretações e equívocos de ótica, de visão, que distraem, que confundem, que geram todo tipo de insatisfação. Ok. Então, assim, nessa convivência, dentro dessa ponte, onde tem todos os níveis de consciência, as pessoas ficam, ora, usando essas relações para acelerar essa travessia, para otimizar essa travessia, ora, ficam usando essas relações para se prender ainda mais nas ilusões do mundo. Mas é essa diversidade de status de consciência que gera essa travessia, porque cada um aprende com aquele que está mais próximo, entendeu? Então, tem referências para todo mundo. A nossa tarefa no mundo é estabelecer a consciência de uma meta única, a meta única que torna isso possível, e o interesse comum pela travessia, passando a olhar para todos os cenários como simples formatos de apoio ao aprendizado, aprendizado sobre a aceleração desse caminho. É um caminho que todos transitam, cada um à sua maneira, mas precisa ter uma meta única e o interesse de fazer essa travessia. E transformar todas essas experiências em uma aceleração do processo da travessia. E é essa consciência que desenvolve o interesse pelo relacionamento de ensino-aprendizado. Quando você se liga, quando você se conscientiza de que aí está a otimização das nossas relações, então você vai adquirindo interesse por essas relações com essa meta. E nesse interesse, você vai tendo cada vez mais alegria. E quanto mais você fica alegre descobrindo que a alegria vem dessa conscientização, mais você vai querer aumentar a intensidade dessas relações com essa meta. Porque assim, quando você desenvolve essa consciência, o interesse pelo relacionamento, interesse pelo relacionamento é o interesse no ensino-aprendizado. Entendeu? E nisso que está a verdadeira otimização que traz essa alegria. E a alegria desfaz o medo. O medo das mudanças. Porque as mudanças são necessárias a cada passo. E a mudança só acontece fora do medo. Então, sem um real interesse pelo relacionamento, não conseguimos receber as dádivas necessárias para a facilitação desse processo. porque você precisa receber tudo o que é necessário para fazer essa travessia. E aí você vai um passo de cada vez. Um passo cada vez com a sua respectiva alegria que vai mostrando a verdade sobre cada momento, sabe? E a abundância que está em todas as cenas te trazendo tudo o que você precisa para acelerar esse processo. É, assim, você dá um passo, você tem um resultado. Isso te deixa feliz e você se sente motivado a dar um próximo passo. Entendeu? Essa satisfação a cada passo é o fator que desenvolve a confiança necessária para dar o novo passo que será garantido pela determinação em não julgar e não abrir mão da alegria. Sempre. Então, não abra mão da sua alegria não julgando. Ok? E é essa rede de entrelaçamento de mãos que traz essa força aceleradora no processo. sabe? Nessa travessia nessa ponte como são uma diversidade de status de consciência um dá a mão para o outro e que ajuda a fazer a travessia por isso que essa rede de entrelaçamento de mãos é a força aceleradora. A transmissão dessa confiança inspiradora é a energia que constrói essa egrégora a egrégora necessária para os milagres corajosas mudanças na mente e no sistema de pensamento. Isso é que é milagre. E assim de mão em mão de coração em coração é muito gostoso isso, sabia? De mão em mão de coração em coração essa corrente se fortalece ela vai se fortalecendo e essa corrente permite que essa ponte se forme e que a mente se liberte de todos os seus equívocos e se lembre da sua função. A mente liberta de todos os equívocos ela volta a se lembrar da sua função que é a função criativa a função de ficar focada no que a vida é de verdade e na função de compartilhar essa vida que é a mesma vida em todos que é a mesma vida com Deus. Entre todos e com Deus. Ok? Então lembra sempre a nossa tarefa no mundo é otimizar essa travessia entre o mundo material e a realidade do espírito nós temos que transpor a gente tem que fazer essa travessia e precisamos uns dos outros para isso então aceitem quando te dão a mão dê a mão para aquele que você está percebendo que quer fazer uma travessia e você já tem como ajudá-lo e a gente vai fazendo essa corrente que levará todos os seres até a sua verdade até a nossa realidade e a gente vai conseguir transformar esse mundo num mundo de paz Ok? Ok, amores? Então muita alegria nessa travessia de mãos dadas com todos aqueles que estão perto de você você recebendo e entregando para que a coisa seja mais rápida É isso aí Ok? Andemos juntos Um beijo no coração Um beijo fiquem com Deus até o próximo podcast Beijo Um beijo Um beijo